Outra reabertura que merece destaque é a do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, o MAC. Lembrando que ele está funcionando temporariamente nas salas 8 e 9 do MON devido à reforma em sua sede. Essa reabertura é marcada pela exposição Verde Azul da artista paranaense Dulce Osinski. Em 2013, ela doou para a coleção do museu um conjunto de obras que hoje somam mais de 50 peças em acervo. O público vai poder encontrar pinturas, gravuras e aquarelas produzidas entre 2008 e 2021. Mais informações e novidades sobre as exposições é só seguir o MAC nas redes sociais e também conferir o site do museu.